E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William Santos, professor de História e nós vamos dar aqui continuidade acerca daquilo que nós estávamos falando sobre os persas. Lembrando que nós já falamos dos fenícios, já falamos dos hebreus e agora estamos indo para a última parte dos persas. Mas o que nós vamos falar hoje com relação aos persas? Nós vamos falar sobre as suas contribuições culturais, sobre os fatos históricos mais relevantes desse povo, que influenciou toda a sua época e que até hoje nós encontramos aspectos da sua cultura na nossa cultura também. Vamos lá, essa aqui é uma história que todo mundo conhece, porque teve um filme famoso aí dos 300 de Esparta que mostra essa batalha dos persas contra os gregos. Então, nós encontramos na história dos persas um rei chamado Xerxes, que ele foi o sucessor de Dário e ele falhou nas tentativas de conquistar a Grécia. Então, essa história aqui é relatada naquele filme, que tem aquele ator famoso aqui do Brasil, Rodrigo Santoro, que ele está ali encenando o rei Xerxes. Outra coisa que é interessante a gente falar é que esse império persa, mais à frente, em 330 a.C., ele foi também dominado por Alexandre o Grande, que era o Macedônio. Alexandre também estava ali com o Império Macedônio se expandindo, ele conquistou ali as cidades e estados mais importantes da Grécia, que era Atenas e Esparta, depois ele se expandiu para os persas e também ele teve um grande, ele foi um grande conquistador como Ciro o Grande, que era o persa também que havia conquistado muita coisa. A dominação aqui, quando os persas dominavam outro povo, como eu disse para vocês em vídeos anteriores, esse povo que era conquistado, a sua religião, os seus costumes, as suas leis, a sua língua, elas eram conservadas. Então, a conquista era territorial, não era uma conquista religiosa, não era uma conquista, digamos assim, nos seus costumes e nos seus hábitos. A gente começa a perceber que o foco da conquista aqui é só a expansão territorial, só que também não era só conquistar um amplo território, eles também precisavam arrecadar com isso. Então, era por isso que eles, os conquistados, os povos conquistados, eles eram obrigados a pagar tributos pesadíssimos, né? Para os seus dominadores. Uma coisa que eu quero abrir aqui um parênteses, porque o bom de história é que você pode ir abrindo parênteses, né? Eu quero aqui abrir um parênteses, que esse estilo de conquista territorial foi completamente diferente do tipo de conquista que Alexandre o Grande, como nós falamos aqui no slide anterior, estava promovendo ali acerca das suas conquistas. Eu não sei se vocês já ouviram falar no período helenista, que nós iremos falar isso aí um pouco mais para frente. Nesse período helenista, qual que era a ideia do helenismo, que começou ali com Alexandre o Grande? Ele não queria apenas uma conquista territorial, mas ele queria que toda a cultura grega fosse levada aos territórios dominados. Fechando parênteses aqui, porque nós não estamos falando de Alexandre o Grande, mas estamos falando dos persas. Já os persas, eles preservavam ali os seus costumes, preservavam as leis, a língua e a religião. Completamente diferente desse período helenista que eu falei para vocês, que é mais para frente. Uma contribuição interessante desse povo persa foi a construção da Estrada Real. Essa Estrada Real, ela tinha mais de 2 mil quilômetros de extensão. Aí você fala, ah, mas é só 2 quilômetros? Ah, isso aqui é da minha casa até no centro. Tudo bem, hoje, para a gente que tem tecnologia, que tem esses avanços, máquinas para poder fazer isso, beleza, para nós 2 quilômetros não é nada. Mas para essa época aqui, que não é uma época tão desenvolvida como é nos dias de hoje, eles construírem 2 mil quilômetros de estrada, gente, era um fato histórico muito grande, muito importante. E eles construíram essa cidade real, essa estrada real, perdão, é a estrada real, tá? Eles construíram essa estrada real com o único objetivo de ligar as duas cidades mais importantes, que eram Sardes e Sussa, tá? Então, que era uma província, né? Eram províncias muito importantes para o império daquela época. A outra coisa foi o quê? A criação da moeda, né? A implantação da moeda, não a criação, mas a implantação da moeda, que é o dárico, que era a moeda que circulava por todo o império persa ali naquela época. Como eu disse para vocês, eles eram muito, muito fortes no comércio. Eles estavam localizados em uma região que favorecia, né? Eram estradas que ligavam China, Índia, Então, isso favorecia o comércio ali de tecidos, né? Aquelas coisas de luxo. Então, eles também, eles tinham um sistema de administração impecável, né? Que era um dos mais eficientes da antiguidade. Mediante também a questão de um governo monarca absolutista e teocrático. Então, isso favorecia a administração, né? Do império persa. O que que é um governo monarca absolutista e teocrático? Eu vou explicar isso para vocês aqui, se a gente ficar falando, ninguém vai entender nada. Monarca. Significa que ele é passado de... Ele é hereditário. É um monarca. É um rei. Ele é passado para alguém ali da sua descendência ou que fazia parte também ali da sua família, tá? Então, isso é uma característica de uma monarquia, de um governo monarca, certo? O que que é um governo absolutista? Ele que manda. Ele que... As decisões, tudo vem dele. Além de ser absolutista, também era centralizador. Ou seja, absolutista no sentido de que não havia ninguém superior a ele. E centralizador. Toda a administração estava centralizada em cima do monarca. E era teocrático. Crático. Essa palavra aqui, teocrático, ela é derivada de duas palavras em grego. Teos, que significa Deus. E Kratos, que é governo. Sistema de governo. Então, como que isso funciona? Lembra que eu falei para vocês na aula passada que o monarca ou o imperador era atribuído a ele uma característica divina por ele ser o representante do bem aqui? Então, é por isso que quando o governo é do imperador automaticamente, né? Dentro dessa religião, dentro do costume dos persas automaticamente é um governo teocrático. Porque se o imperador é uma espécie de Deus aqui na Terra então o governo também é teocrático, certo? Então, com isso, nós finalizamos aqui a nossa aula. Nós finalizamos aqui tudo que a gente tinha para falar acerca dos persas, certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.